Música Amigos e amigas internautas que acompanham os sorteios da Trimania aos domingos aqui através da Rede Web TV. Você já sabe o que tem de prêmio para o próximo domingo? Ainda não? Então olha só, primeiro, segundo e terceiro prêmio são 10 mil reais. E o quarto prêmio é esse lindo Creta que está exposto aqui, no cantinho do Baixinho, no município de Taió. Você pode levar esse Creta e mais 70 mil reais. Então faz o seguinte, vem aqui, vem comprar a sua Trimania por apenas 10 reais, aqui no cantinho do Baixinho. E você já pode ver de perto esse lindo automóvel, zero quilômetro, que pode ser seu no próximo domingo. E ainda tem mais 30 giros de mil reais. Então não perca, Trimania no próximo domingo, esse veículo pode ser seu. Trimania no próximo domingo, esse veículo pode ser seu. Trimania no próximo domingo, esse veículo pode ser seu no próximo domingo. E aí Trimania no próximo domingo, esse veículo pode ser seu no próximo domingo.